Fala galera, estamos aqui direto do evento de lançamento do Zenfone 3 no Brasil e eu estou aqui em mãos com o Zenfone 3 Deluxe, o topo de linha da empresa no mundo que realmente tem um hardware impressionante, ele conta com o processador Snapdragon 821 é um aparelho que tem uma construção bem sólida, ele é muito fino, apenas 7.5mm de espessura e tem aí esse que no caso tem 6GB de memória RAM e incríveis 256GB de armazenamento interno é diferente do Zenfone 3 comum, além de ser pouca coisa maior, tela maior, ele tem um acabamento inteiro de metal não é vidro como o Zenfone 3 comum como já foi dito, a tela é de 5.7 polegadas Full HD, a câmera é de 23 megapixels com abertura f2.0 um sensor da Sony que ainda possui tanto estabilização ótica de 4 eixos além da estabilização eletrônica que inclusive funciona na gravação de vídeo que não acontece com o Zenfone 3 é isso aí, em breve estaremos com ele também aí fazendo um review então fiquem ligados que esse verdadeiro monstro de especificações, logo teremos o review dele é isso aí é esse aí Obrigado.